E aí, galera, mais uma pescaria com os amigos aqui, ó. Vamos, Jovem. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Toda a honra e toda a glória ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado por me dar mais essa oportunidade de vida. Queria aproveitar e agradecer aqui cada um de vocês aí, meus amigos, que oraram por mim, que oraram pela minha vida. Eu creio, tenho certeza que foi Deus que me curou através dos pedidos de oração, a cada pedido que vocês fizeram por mim. Sou muito grato a cada um de vocês, tá? Quero poder encontrar vocês e dar um abraço de agradecimento. Muitos joelhos se dobraram pela minha vida. E graças a Deus, papai do céu tá me dando mais essa oportunidade de vida, junto com a minha família. Cíntia, meus filhos, né? Minha esposa Cíntia, foi através dela também, né? Que eu tô aqui, me salvou, me pegando em casa, né? E como que eu vou te levar? Me botou no carro com meus filhos, me levou pro hospital, já tava quase indo embora. Senhor, muito obrigado, tá? Por tudo. Meus amigos do YouTube, que me acompanham nas redes sociais, obrigado, obrigado. Hoje, mais uma pescaria aqui, ó. Primeira pescaria da minha vida, né? Depois que papai nasci de novo. Se cuida, galera. Se cuida. Pra gente tá curtindo, ó. Esse aqui, ó. Olha lá, os colegas ali, tudo brincando, pescando. É muito bom, galera. Tomara logo que passe logo esse negócio de pandemia. Todo mundo pescando ali. Niterói, boa viagem. Olha lá, galera tudo pescando. Eu entrei agora. Entrei agora um pouquinho mais tarde, tá? Pra ver se a gente consegue brincar aí, ó. Aí, ó. Meu amigo ali, ó. Dinho Madeira. Dinho Madeira. Aí, ó. Fala aí, Dinho. Olha lá, ó. Olha o Dinho Madeira aí, ó. Dinho Madeira aí, ó. Bora, depois do processo aí que ele passou. Tá na água de novo. Tô tentando. Vamos que vamos, né, Dinho? Isso aí. Aí, ó. Galera aí, ó. Galera aí, ó. Aí, a galera brincando. Aí, ó. Tô com os amigos ali, ó. Todo mundo brincando aí. Aí. Show de bola. Isso não tem preço não. Vai lá. Vamos que vamos aí, ó. Mais um irmão. Ali, o Dinho. Mais um irmão ali, ó. Dinho Passaguá. Mais um irmão ali, ó. Dinho Passaguá na água. Vamos que vamos. Aí, ó. Eu não tô preocupado pra pescar, não, galera. O que eu queria mais era isso aqui. Olha aí. Tô nem preocupado em pescar. Eu queria mesmo estar aqui com vocês. Aí. Ó, meu amigo Léo Caldas. Aí. Você tem um potinho de coal aí pra ficar registrado. Tem um potinho de coal aí? Aí, ó. Aí, ó. Leandro Espartano tá ali, ó. Acabei de falar com ele. Aí, ó. Isso que eu queria. Eu tô nem preocupado em pescar, não, galera. Eu tô agradecendo a Deus aqui, ó. Oportunidade. Curtar mais um dia aqui, ó. Mais essa oportunidade tá com essa galera aqui. Graças a Deus também. Meu olho tá até cheio d'água aqui, mas... Isso não tem preço, não, galera. Isso não tem preço, não. Aí, ó. Graças a Deus. Da amigo tudo aí, ó. Brincando. Aí, ó. Já pegou o peixinho aqui, ó. Pescadinha, pescadinha? Pescadinha branca. Show, show. Já dá pro frito. Já dá pro frito. Caramuru ali. Caramuru ali. Eu vou lá cumprimentar essa galera. Tudo que eu queria nessa vida. Ela tá junto da minha família e dos meus amigos. Aí. Meu amigo Caramuru ali, ó. Na água, brincando também. Glória a Deus, Senhor. Muito bom. É isso aí. Valeu. Pegou, pegou, pegou. Aí, ó. Essa aí não tem preço, não, galera. Olha aqui, ó. Mano, essa aí falta pra gente aí. Glória a Deus. Toda honra e toda glória é dada ao nosso Deus, né? É dada nessa oportunidade aí. Vamos que vamos. Vamos. Galera brincando. Muito bom, galera. Que Deus abençoe a sua vida aí também. Que tá assistindo esse vídeo aí. Agora. Que papai do céu abençoe. Valor da sua família. Que blinda vocês desse vírus aí. Maldito, né? Mas a gente tá aprendendo muita coisa. A dar valor às pequenas coisas da vida. Né? Que Deus abençoe vocês. Acompanhe aí. Não esquece de botar, deixar seus comentários aí nesse vídeo. Não esquece de dar seu joinha aí. Tá? Compartilhar com seus amigos. E é isso aí, galera. Vamos que vamos. Vocês também são meu convidado a participar dessa pescaria comigo. Tá? Valeu, galera. Abraço. Galera. Ai, galera. Primeiro peixe, depois do mais cimento. Ai, galera. Galera. Tá pescadinha aí, ó. Olha aí. Vixe bonita. Galera. 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 Olha a isquinha aí, galera, baitulho, olha aí, olha, olha, isquinha baitulho aí, olha aí. Tudo de bola. Aí, galera, munhete, olha, 2.500, vara, 6.3. Olha aí, galera. Olha aí, galera. Isquinha baitulha, olha aí, isquinha top, olha aí. Isso aí, meus amigos, encerrando mais uma pescaria, graças a Deus, papai do céu, abençoou. Vou levar uns peixinhos pra minha família, pra minha gaivotinha. Os peixinhos que eu peguei, ó, foram esses. Vim atrás das pescadinhas, consegui pegar aí. Olha aí, galera. Vamos saindo aqui, tá? O tempo tá um pouco fechado, mas é isso aí, galera. Mais uma vez, obrigado, todo carinho, tá? Toda oração, pela honra e glória do Senhor, eu estou aqui. É estranho. Graças a Deus. Galera, obrigado. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, tá? A família. É isso aí, galera. Não esquece de deixar seus comentários, seus joinha, aí, deixa os comentários aí embaixo. Dá seu like, compartilha esse vídeo aí com a galera, tá bom? Que um dia é você que vai estar aqui comigo, fechando. Valeu, galera. Um beijo grande em cada um de vocês. Sintam aí, ó, um abraço forte do amigo Léo Gasbota. Valeu, galera, um abraço. Deus abençoe.